Oi gente, o vídeo materno dessa semana é sobre birras e como lidar com birras. Birra é uma coisa completamente normal, eu com os meus três filhos, sempre tive, na verdade as birras elas vão evoluindo, aí vão se tornando cara feia, cara fechada com o tempo, conforme eles vão entendendo que certas atitudes não levam em nada. Mas eu vi que era um assunto muito comentado entre as mães, ai o que eu faço, ela se joga no chão, ela se bate com a cabeça, o bebê, e a minha dica, assim, eu nunca dei muita bola pra birra, você quando eu acho que quando se torna mãe, você, uma parte da sua, do seu orgulho tem que ir embora na hora do parto. Então assim, esse negócio de sentir vergonha com os outros, do que os outros vão pensar, do que você tá fazendo em algum certo momento, esse tipo de coisa tem que ir completamente embora. Você tem que saber o que você tá fazendo, você tem que, pra você mesma, tem que fazer sentido, não importa quem esteja olhando aquela cena naquele momento. Às vezes, é óbvio, acontece com toda mãe isso, você tá no mercado ou tá em algum lugar, a criança se joga no chão porque quer alguma coisa, ou sei lá. Primeiro de tudo, também tem que ver se ela não tá com as coisas básicas, né? Se não tá com fralda molhada, se não tá com, sei lá, com sono. Geralmente, sono traz uma criança muito chata, né? Então você tem que saber entender também que a criança tá com sono, tal, e você realmente não tem o que fazer, e naquele momento você tem que afastar, independente do que você precisa fazer, tem que afastar ela dali e fazer ela dormir, se ela estiver com sono. Sabe? Eu, na verdade, sou terrível, eu propriamente dito, eu sou adulta, eu sou terrível quando eu tô com sono, é sério. É a pior dor do mundo pra mim, é a falta de sono. Então, assim, então a gente tem que entender quando a criança tá com esse tipo de coisa. Agora, quando é birra, birra mesmo, birrenta, porque a criança, sei lá, quer comprar alguma coisa, ou quer que você compre alguma coisa, e ela não queira, ou quer abrir alguma coisa no mercado naquela hora e você acha que tem que passar no caixa primeiro, esse tipo de coisa. Quando realmente a birra é uma birra. Eu, na verdade, sempre, nunca dei bota bola, ou nunca mostrei, né, no meu rosto pra criança, que muda alguma coisa ela fazer alguma coisa, entendeu? Eu nunca, então nunca teve, eu nunca fiz exceção com relação a isso, porque eu sabia que uma exceção que eu fizesse ia fazer com que ela pensasse que todas as vezes iriam ser exceções. Não sei se eu tô conseguindo me deixar clara, mas eu vou tentar explicar mais isso pra vocês. Por exemplo, você tá numa situação onde as pessoas estão olhando e a criança começa a fazer uma birra. Em todas as situações de birra, não importa se é dentro de casa ou se é fora de casa, tem que ser, você tem que ter o mesmo comportamento. Porque a criança não pode entender que fora de casa você se comporta de um jeito, entendeu? Porque tem vergonha dos outros ou alguma coisa, independente do que você sente, mas você não pode se comportar de uma maneira diferente, ou dar, ou mudar o tipo de... de como você vai ficar braba com a criança. Você não pode mudar se você tá em casa ou tá fora de casa. O teu... a tua postura tem que ser igual, sempre. Porque ela não pode achar que, entendeu? Se não, você vai ter um um baita problema. Porque se em casa você consegue manejar as birras e tal de uma maneira consciente, séria e rígida, ótimo, parabéns pra você. Fora de casa, se você não consegue isso, todas as birras delas vão... dela vai ser fora de casa. E você vai perder o controle. Aí você igual não vai ter o controle da situação. Então, assim, em algum momento quando um dos meus filhos, eles não têm birra, até porque eu acho que eles aprenderam isso rápido de mim, sabe? Quando eles fazem alguma coisa fora de casa, eu faço exatamente o que eu faço em casa. Eu ignoro. Sabe? Eu simplesmente não mudo o que eu falei. Eu falei não, entendeu? Não, não, não vou comprar isso. Não é hora, é hora da janta. Entendeu? Não. E levanta e vamos sair. Ah, mas eu quero, eu quero. Eu vou com aquela cara. Eu já falei que não. Ah, mas eu quero. Começa a gritar no meio do negócio, você vira as costas e continua a sua compra. O teu rosto nesse momento, por mais que você por dentro esteja morrendo de vergonha, que as pessoas estejam olhando pra você, que as pessoas estejam olhando pro seu filho, que você por dentro esteja morrendo, querendo se enfiar num buraco, por mais que isso aconteça, o seu rosto tem que estar sempre muito sereno, sabe? Não é não. E você não pode voltar atrás do que você falou. Aí que eu explico as exceções que eu tinha acabado de falar. Se você fizer uma vez a exceção, a criança sempre vai achar que é exceção. Não. Uma vez a minha mãe me deu porque eu gritei e me esbarrei e joguei a cabeça no chão e não sei o quê. Uma vez ela, então eu vou tentar todas as vezes. Então daí, um passo pra trás que você dê, na verdade não é um passo pra trás, é dez. Entendeu? Por mais que você tenha progredido, evoluído naquela situação, uma coisa que você faça, um sim, um mudança de ideia, em algum momento que você faça, tudo aquilo que você evoluiu vai regredir, sabe? E é assim que funciona, infelizmente, com a criança, sabe? Então, por mais que as vezes, depois de ter falado não pros meus filhos, muitas vezes aconteceu isso. Depois de eu ter falado não, que eu não ia comprar tal coisa e que os meus filhos armaram uma birra, por dentro eu me arrependi. Eu pensei comigo, putz, sabe? Não precisava atrasar tudo isso, ter todo esse problema por causa de dois reais. As vezes, tipo, o que ele pediu era dois reais. Por causa de dois reais. Então, as vezes por dentro eu me arrependi. Eu, tipo, pensei, porra, podia ter falado sim, sabe? Mas já falei não. Então não vou voltar atrás, sabe? Porque senão, a criança, eu sei que a criança não tem, ela não tem planos na cabeça dela, mas tudo acontece de uma maneira muito lógica. E ela tem essa lógica, sabe? A criança é super inteligente, ela tem uma lógica super apurada, que ela pode não saber como funciona exatamente os detalhes e tal, mas ela, existe uma lógica que ela segue. Então, uma vez que você falou não e ela fez tudo aquilo e você falou sim, depois de todo aquele circo que ela armou, pra ela, o circo funciona. Então, ela vai ter mais circos futuramente. Então, assim, por mais que você tenha se arrependido, eu pelo menos faço assim, por mais que eu tenha me arrependido, as vezes, e as vezes acontece, as vezes eu penso, poxa, podia ter deixado, né? As vezes acontece, mas como eu já falei não, eu não volto atrás justamente pra não acontecer isso, pra que ela não ache que todo aquele circo que ela tá fazendo funciona. E daí começa a fazer circo nos futuros não que eu for falar. Então, é assim que eu lido com a birra. Eu, na verdade, eu vou falar bem a verdade pra vocês, eu tenho muito pouca birra. Eu acho que eu tive problema com birra com os meus filhos entre um ano, um ano e meio, talvez. Variou, né? De criança pra criança, entre um ano e pouco, um ano e meio, até no máximo três anos, no máximo. Foi um ano e meio de birrinhas, assim, e ainda birrinhas esporádicas. Tipo, uma coisa ali, aí já viu que, tipo, uma, duas vezes no mercado já viu que não funcionava e nunca mais fazia no mercado. Uma, duas vezes pra comida, entendeu? Aí via que não funcionava, via que não ganhava o que queria, entendeu? Às vezes fazia birra porque não queria comer, queria a sobremesa, entendeu? Uma, duas, três, quatro birras, sabia que nunca ganhava a sobremesa daquele jeito, então acabava desistindo. Então, eram por coisas diferentes, porque a criança realmente via que eu não mudava de ideia, que uma vez que eu tinha dito não, era não. Eu era consistente e é muito importante ser consistente, por mais que você se arrependa depois do que você falou, por mais que você tenha mudado de ideia, ainda assim, pela consistência, é interessante você fixar na primeira coisa que você fez, na primeira, na primeira resposta que você deu. Então, por isso que é muito importante às vezes, olha, vou pensar. Pra você poder ter tempo pra pensar, porque daí a tua resposta é a resposta final. Então, se você não tem certeza da resposta que você vai dar pra criança ou pra alguma coisa que ela queira, pede um tempo pra ela, vou pensar, a mãe tá pensando. Isso eu faço com os meus filhos agora mais velhos. Quando eu sei que eu tenho que dar uma resposta e eu não posso voltar atrás, eu peço pra pensar. Eu falo, olha, Nicolas, vou pensar. E daí eu penso, tal, aí converso com o Paulo, vejo o que ele acha, tal, aí chega numa conclusão. Também não mudo de ideia. Mas também acontece várias coisas de eu falar pra eles não e acabar me arrependendo, mas foi o que eu disse, eu não volto atrás. Então, eu sou muito consistente com relação a isso e isso diminuiu drasticamente, eu acho, com meus problemas com birras. Eu realmente não tenho problema com birra. Esse negócio de criança se jogar, de bater a cabeça na parede, isso aí, pelo menos comigo, gente, eu tenho três filhos, meus três filhos fizeram isso. Eu acho que é uma coisa muito característica, eu acho que todas as crianças fazem. E, realmente, eles fazem um circo, né, tipo um dramalhão mexicano, assim, como se o mundo tava desabando naquele momento. E, às vezes, eles se machucam pra chamar a tua atenção. Então, assim, nem que você, se você ver que o seu filho tá se machucando, impeça ele de se machucar, pegue a mão dele ou pegue, sei lá, a cabeça e tal, mas mantenha o que você falou. Abraça, às vezes que eu vejo que os meus filhos estão, né, quando eles eram menores, né, a Elisa, eu faço isso. Quando eu vejo que algum não que eu disse, ou que ela não pode, faz ela ficar muito nervosa, eu pego ela, abraço, bastante, faço carinho, beijo, falo, mamãe não vai deixar, meu amor, sabe? Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, você dá carinho, você abraçar, você acalmar, tranquilizar a criança, não tem nada a ver, simplesmente você tá ensinando ela a se tranquilizar. Calma, não é o fim do mundo. Ainda vai ser não. A tua resposta ainda não. Eu tá te abraçando agora e te ajudando a se acalmar, não quer dizer que eu mudei de opinião, mas te amo. Aí eu sempre, na verdade, o te amo, aqui em casa, eu procuro deixar claro em todas as brigas. Tipo, sempre quando eu tô brigando com os meus filhos, ou dando uma bronca, ou falando alguma coisa, ou falando, sabe, errado, não faça isso porque é errado, bababá, eu sempre friso o te amo, sempre. Porque é muito fácil da criança achar que naquele momento você não ama ela. É muito fácil, parece bobeira, mas é muito fácil. Então, eu deixo claro que aquilo não tem absolutamente nada a ver com o que eu sinto por ela. E no próprio abraço, quando eu vejo que a criança ficou muito nervosa, porque ela tá muito frustrada, queria muito uma coisa e se frustrou demais porque não vai ter, porque eu disse não, ela tem que lidar com a frustração. Frustração faz parte da vida, gente. Sabe, em qualquer lugar do mundo tem frustração, qualquer agente se frustra com um monte de coisa. Então, assim, eu até acho não saudável a mãe não ensinar, você precisa ensinar o seu filho a lidar com frustração. Ele precisa ouvir não. Eu sei que tem muitas técnicas aí que, né, que eles falam que, ah, não pode dizer não pra criança, tem que falar de um outro jeito, não sei o quê. Eu realmente não acho que assim seja o certo. Eu acho que a criança, a gente tá fazendo um pequeno cidadão, a gente não tá fazendo uma pessoa pra gente, a gente tá fazendo uma pessoa pro mundo, entendeu? E o mundo tá lotado de não, entendeu? E ele tem que saber manejar os não que ele vai receber, de forma que ele mesmo com os não consiga ficar calmo, consiga saber que aquilo é normal, que às vezes um sentimento de frustração por causa de um não acontece, é normal, tem que respirar fundo e continuar seguindo com o que quer. Então, você tem que saber, acho que é um dos papéis da mãe, ensinar a criança a receber não, porque ela não vai receber só assim, né, lá fora no mundo, o mundo não vai tá preocupado em não falar não pro seu filho, entendeu? Então, é uma coisa bem complicada. Eu acho que é de cada uma, né, cada mãe tem um jeito, é assim que eu vejo. Então assim, quando eu vejo que eles estão realmente muito frustrados, era alguma coisa que eles queriam muito, né, e eu vejo que ficou muito nervoso por causa daquilo, eu vejo que a criança tá muito nervosa, eu abraço, acalmo, ofereço água, você tá bem, beijo, beijo, mamãe te ama, mamãe te ama, no caso da Elisa, né, eu faço, mamãe te ama, beijo, meninos, eu também faço isso, abraço, calma, não precisa ficar nervoso, olho bem no olho, mas não dá, meu amor, mamãe já disse que não é não, tá? Mas mamãe te ama muito, vamos fazer outra coisa, vamos não sei o que, e continuo mantendo não, não, sabe? É mais ou menos assim. Então realmente, eu não tenho, não posso dizer, essa questão do se bater, do fazer birra, do gritar, eu lembro que todos eles tiveram, a Elisa agora tá numa fase meio assim, sabe? Ela tá com 1 e 7, vai fazer 1 e 8 meses, e ela tá numa fase bem assim, sabe? Que ela, tipo, ela tá querendo, ela sobe na cadeira, o negócio dela agora é subir na cadeira. Então sempre, não pode, não pode, tira ela da cadeira, ela começa a gritar, se jogar pra trás, sabe? Eu pego ela, aí eu pego ela, eu vejo que ela vai se jogar pra trás, eu pego a cabeça dela pra ela não bater, então eu pego, né, e encosto no chão de uma forma, né, pra ela não se bater, deito ela no chão, viro as costas e saio, largo ela lá. Até porque ela só vai se jogar e se bater se você estiver olhando. Isso você vai notar. Se você vira as costas e olha pra outro lado, ela não vai se bater. Ela só se bate, se joga no chão quando ela vê que você tá olhando o que ela tá fazendo. Então eu coloco ela, quando ela veja que ela tá muito assim, de querer se jogar, eu boto ela deitada no chão mesmo, geralmente isso acontece na cozinha, porque ela quer, geralmente, subir a cadeira da cozinha. Então ela começa a querer se jogar, eu boto ela no chão, deitada, né, que ali ela não tem como se jogar pra baixo, né, que já é o chão. Então boto ela no chão, deitada, e saio. Deixo ela lá, deitada no chão. Apago a luz da cozinha, né, já fiz o que tinha que fazer na cozinha, apago a luz, viro as costas e vou fazer outra coisa na sala. E deixo. Daqui a pouco ela vem chorando, sabe? Deu bem, filha. Isso aí, não pode, não pode. O que eu posso fazer? Então assim, quanto menos atenção você der pra esse tipo de coisa, e fazer com que esse tipo de coisa não faça você mudar de ideia também, isso é muito importante, eu acho que na verdade a birra vai embora mesmo. Eu lembro que a fase das crianças com relação a isso foi muito, dos meninos, foi muito rápida, e bem indolor, assim. Tipo, pra ter uma ideia, nem lembro direito. Então quer dizer que foi bem dolor, não foi traumático. Nem pra mim, nem pra eles. Então é isso, gente. Essa é a minha dica. Se eu realmente pensar em alguma outra coisa, eu faço um parte 2 desse vídeo. E é isso. E tomara que vocês tenham gostado. Esse é o vídeo materno da semana. E até o próximo. Se não se inscreveu, não esquece... esqueci de engolir minha salida. Não esquece de se inscrever. E é isso, gente. Obrigada. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.